Chegou o meu amigo Lucas, lá está ele, ó. O Super Nintendo é um videogame bem velho, mas mesmo assim, isso é uma nova experiência, né? Como é que liga esse troço? É só apertar isso? É só apertar. Como assim, maluca? Ó, porque eu não faço nada? Apertei, mas não faço nada. Tem que puxar isso aí, sério. Tem que puxar? É só apertar mesmo. Eu faço pra frente como uma alavanca. Pra frente! Ah, tá. Nossa, chega a brilhar. Essa vai ser a primeira experiência de Lucas jogando Super Nintendo. Eu nunca tô aprendendo um controle desse. Lembrando que é a primeira vez que eu jogo, hein? Eu vou mostrar que eu sei jogar esse jogo. Bom, esse Super Nintendo eu peguei em crachada de um amigo meu. E ainda tem um Alan House. E ele me crachou pra não fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo simples. Se você quiser ter um Super Nintendo, você vai ter alguns probleminhas com ele. Mas pra colecionador, isso aqui é uma relíquia. Isso aqui é um prato cheio. Ele passou três minutos em uma só fase. Imagine pra ver o jogo. Você senta a ver. Como é que eu morri, hein? Ah, palhaço. Direto do console, Donkey Kong Country 2. Pronto. Essa era a nossa diversão quando a gente jogava no Super Nintendo. Só tinha esse jogo de divertida. Tô brincando, né? Mas eu jogava Zelda. Não era o Mario Party, como a gente joga no Nintendo 64. Mas era divertida, era legalzinha. Porém, depois de um tempo você enjura. Depois você cresce. Tem um momento totalmente diferente. E tu ia ter quantos anos, Matheus? Tem 20 anos. 20 anos hoje, né? Parabéns pra mim. É uma festinha. Você não fez uma festa de presa. Mas, mesmo assim, eu perdoo você. Matheus, isso não é coincidência. Logo na noite do seu aniversário, sua mãe sai para fazer compras. Fazer compras? Sim. Ela tava lá na rua quando eu passei. Ah, né? Foi lá ainda. Ela vai fazer uma festa de surpresa. Fique sabendo. Meio estranho você voltar a jogar no Super Nintendo. Porque, tipo, não tô acostumado a jogar num controle tão duro assim. E eu me lembro. E eu me lembro que quando eu tinha o Super Nintendo, o controle já era assim. Meio durão. Você tem que fazer uma força pra poder fazer o bicho andar. Acho que ficou bem melhor a imagem do Super Nintendo na televisão HD do que a do Nintendo 64. Ah, eu passei. Porque eu ensinei. Porque eu ensinei. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu só quero mostrar a vocês mesmo a experiência que eu tive com o Super Nintendo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu gostei e divulguem. Tchau pra vocês. Boa sorte nos jogos. Boa sorte nos jogos. Boa sorte nos jogos. Boa sorte nos jogos. Obrigado. Obrigado.